E olha, um micro-ônibus ficou destruído ontem à noite em Arasatuba depois de pegar fogo. O caso foi na vicinal Jocelyn Gotardi. E o detalhe, meu amigo, é que o motorista estava embriagado. A gente está mostrando as imagens para você de um telespectador que enviou para a gente. De acordo com a polícia militar, o suspeito de 63 anos bateu na traseira de um carro que seguia ali na frente dele. Em seguida, o homem ainda bateu na lateral de um caminhão canavieiro. Foi nesse momento que o veículo começou a ficar desse jeito aí, pegando fogo. Num primeiro momento, o aposentado negou para a polícia que tivesse, então, consumido bebida alcoólica. Mas foi realizado o teste do bafômetro e os policiais confirmaram a embriaguez. O delegado que estava de plantão estipulou ali uma fiança de R$ 900. Como o homem não pagou, foi preso em flagrante.